O Zano Velho, qual é a possível falta que você falou na entrada da área? Reniço jogado aqui, é! Não, bateu o Reniço já. Lá você marcou uma falta e começou de lá. Não, eu dei vantagem! Eu dei vantagem! O jogador parou a bola e colocou a mão na bola. Ele colocou a mão na bola. Parou a bola e cobrou falta. Você continua mais fútil, não importa isso não! Ele falou que deu vantagem, colocou a mão na bola. Você me ouviu, Igor? Eu ouvi. Ele falou que deu vantagem. A partir do momento que ele pegou a mão na bola. O Zano Velho, descreve para mim o início da jogada, o que aconteceu. Para mim, Igor, disputa de espaço entre o Galera e o Thiago. Para mim, o Galera e o Seguro, Thiago. Eu dou vontade da falta do Galera. Eu tenho vontade. Dá um zoom na mão. A falta que ia ser marcada não ia ser. Ela é pro Fluminense. Ela é pro Fluminense.